O relatório da ONU que foi divulgado recentemente sobre as cidades litorâneas que estão sob impacto direto do avanço do mar, projetam um cenário associado de erosão costeira e inundação marinha. Áreas como em Atafona, que sofrem com o problema crônico e extremo da erosão costeira, têm uma projeção para que em 28 anos percam ainda cerca de 150 metros lineares de suas áreas litorâneas. A gente acha muito que eu ia perder todas as minhas memórias, todas as minhas... A minha história. Não é minha memória, mas a história dos cantinhos que a gente tem na casa. que lembram, que remetem a gente a pessoas que eu já não tenho mais. Então são lembranças que a gente tem, que a gente guarda no coração, que a gente não perde. Mas, como eu estava dizendo para vocês antes, eu fico muito triste de chegar aqui. Eu tenho evitado de vir até aqui, porque as lembranças vêm, mas de uma maneira triste. Essa fragilidade que foi gerada pela ação direta do homem na bacia hidrográfica, ela se soma a um cenário também de origem humana, de mudanças climáticas e aquecimento global, como a gente tem observado e debatido já há alguns anos. Tchau, tchau.